Música 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 Essa brisa Que a juventude apaga Essa chama Que o alcanor se apaga Aquele universo É a revolução Em sua legítima razão Samba, oh, Samba É da sua primazia Que gozera da felicidade Samba, oh, Samba Que o alcanor se apaga Aquele universo Que gozera da felicidade Aquele universo Que gozera da felicidade Música 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 Amém. 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 Amém.